Música Vamos fazendo a apresentação do que é a transmissão, de como será a transmissão da natação durante os Jogos Olímpicos, especialmente pelo Sport TV, mas eu também vou ter a oportunidade de mostrar a vocês algumas outras emissoras, de como ela trabalha e quais são as condições de trabalho. Essa é a cabine do Sport TV, nós estamos, anteriormente eu tinha dito que nós estávamos na saída de 50, nós estamos exatamente na linha de 25 metros, essa é a posição, aqui ó, é uma mesa, é uma bancada, nós temos aqui a posição número 90, é o número 90, até vou me aproximar um pouquinho mais, o pessoal está montando ainda a estrutura aqui, e esse pessoal que está trabalhando é o chamado OBS, OBS é o Olympic Broadcast System, que é contratado pelo COE, que organiza todos esses sistemas aqui, então, essa aqui é a mesa de trabalho, nós temos aqui um sistema de informação, ali é o sistema onde vai aparecer a transmissão da televisão, o Milton Leite vai narrar próximo desse sistema, porque aparece as provas com mais detalhes, né? Então, essa aqui é a imagem que nós temos na competição, é exatamente no meio da piscina. Aqui na nossa frente vai ter um placar, olha, esse ficou legal para nós, hein? Um placar bem na boca do Gol aqui, ó, mas o placar grande com o telão, ele está lá. Ali, ele é gigante esse placar, né? Metade ali, todo ele tem visual, mas ele vai usar uma parte, é a parte gráfica da competição, resultados, e a outra parte mostra o vídeo das provas, né? Essa parte aqui embaixo é o pódio, quando será colocado, até está a marca no chão ali, ó, olha a marca no chão ali para o pódio. Bom, aí nessa posição onde nós estamos, a posição da saída está naquele lado de lá, aquele lá é o lugar da saída, das provas de 100, 200, 400, os revezamentos, e todas as chegadas, você até pode ver aquelas câmeras altas ali, é do sistema ômega, essas câmeras aqui, ó, que dão a precisão na chegada caso o sistema eletrônico não funcione. Nessa posição que nós estamos, você tem aqui, ó, está vendo essa camerazinha aqui? Essa camerazinha aqui é esta câmera aqui, ó, chamada Colcam. O que é isso? Essa luz grande aqui, no início da transmissão, todas as vezes, antes de nós entrarmos no ar com as eliminatórias e finais, nós vamos ter uma apresentação. Então eu e o Milton, os outros comentaristas do Sport TV que estarão aqui, apresentarão as provas. Então nós vamos aparecer aqui de terno, aquela apresentação formal é feita por essa camerazinha aqui, ó, Colcam. E aí depois nós viemos para cá, sentamos, né, na mesa, aqui é colocado o nosso computador. Esse sistema aqui, ó, é um sistema sensacional, não dá para ver ainda agora, está até pedindo não remova. Aqui é um sistema de muita informação, passa todos os bios dos atletas, o quadro de medalha, dados de nascimento, às vezes até algumas entrevistas coletivas, os caras mandam até as principais notas, aparecem aqui. Eles realmente, nesse aspecto, esse sistema de informação é muito bom. Nessa posição que nós estamos, eu até vou sair daqui antes de atrapalhar o cara, antes que seja colocado para fora, são várias televisões, né? Então, por exemplo, essa é a 90, é o Sport TV, aqui é a 91, é a Fox Brasil, aqui é onde vai trabalhar o Djam Madruga, aqui é outra emissora. Você sabe qual TV é essa? Sim. Canal Plus. Canal Plus. Canal Plus é França. Eu acho que é Canal Plus Brasil. Oh, Canal Plus Brasil? Oh, Canal Plus Brasil. Fox São Paulo é aqui, mais uma da Fox aqui, NSC. Essa outra emissora aqui é a... Bandeirantes, olha a Bandeirantes onde vai trabalhar, nosso amigo da Bandeirantes, o Patrick Link, o Henrique Barbosa, e aqui é a ESPN Brasil, Flávia Della Rolla, William de Lima. Esses são os comentaristas, que são nossos companheiros, inclusive, de Swing Channel. Nós seguimos, eles estão na cabine 96, nós seguimos a cabine, chegamos na cabine 97 agora. Essa cabine está maior, hein? É maior essa cabine aqui, BBC de Londres. Essa cabine está maior, você pode prestar que ela tem um espaço a mais, tem dois monitores, dois canais de informação, e temos mais uma aqui, TV Globo. Olha a TV Globo. Essa é a posição da TV Globo. Aqui vai ficar o nosso amigo Gustavo Borges, vai fazer a transmissão da natação daqui, essa é a TV Globo. E a cabine é igual a nossa, apenas ela é um pouquinho maior em relação, né, à dimensão dessa bancada. Eu não encontrei a cabine da NBC. A única que eu não encontrei, deve ser numa dessas de baixo aqui, eu não encontrei a cabine da NBC. provavelmente aqui há um andame, muitas vezes... Agora eu achei um lugar, vamos para o outro lado, que tem uma particularidade em relação à TV francesa. Um muito legal, que eu acho que vale a pena ver. É a cabine da TV francesa, mostrar a vocês. Eu achei a mais interessante, na questão gráfica da coisa. Quando nós... É a televisão francesa aqui, então nós vamos passar aqui. Excuse me. Thank you. Aqui, a chamada France TV Sport. Veja como é legal aqui. Eles têm uma bancada, né, aqui de frente, aparecem aqui umas imagens, né, e eles estão sentados nas cadeiras removíveis ali, ó, que eles simplesmente se voltam para trás e fazem a transmissão. É como se fosse mais ou menos uma plataforma. Realmente é um negócio bem interessante. Você vê a quantidade de equipamento para todos nós aqui. E tudo isso é um trabalho da OBS. A OBS é quem tem... É uma empresa contratada do COI, só que me parece ser uma TV japonesa. E as emissoras têm suas câmeras... As suas câmeras... Vamos dizer, as suas câmeras exclusivas. O Sport TV tem a sua câmera exclusiva. E nós também temos uma coisa que nós vamos mostrar para você agora. Que é a nossa plataforma de entrevistas. E você vai ver isso agora. Eu primeiro vou mostrar e depois nós vamos até lá. Estou indo até lá, ó. Vocês estão vendo essa bancada ali, ó? Pois nós vamos até lá agora. Vocês vão conhecer aquela plataforma. Então vamos lá, galera. O que eu falei para vocês e eu ia apresentar exatamente a plataforma de entrevistas. Esse aqui é um lugar realmente espetacular que o Sport TV montou. Você vai ver que nós temos três lugares aqui. É uma bancada. Nós estamos na boca aqui da transmissão, né? Você está vendo ali embaixo? Ali vai ficar o pódio. Veja como nós estamos próximo do pódio. Professor Pestana. Professor Pestana. Ali, dê um alô. Professor Pestana. Está trabalhando na Rio 2016. Tudo bem, querido? Prazer te ver. E aí, aqui você tem a bancada, né? Nós vamos ter... Os atletas... Os atletas, perdão. Os nossos comentaristas, nossa equipe de comentaristas do Sport TV é fantástica, né? Mariana Bruxado, Fabíola Molina, Daniel Tacato. Nós vamos nos revezar. E essa posição, ela vai ser utilizada não só na parte de pré, ou seja, antes das transmissões, como durante as transmissões. Então, é um ponto a mais que nós temos. Eles vão ter uma imagem muito boa aqui. A imagem bem legal da piscina. E eles vão, inclusive, receber convidados, que é um lugar muito legal aqui pra o atleta que for nadar, a mãe dele, o pai dele. Nós vamos chamar esses convidados que serão pra esse momento. Aí você vai ver aqui, ó. Nesse momento, você vê as câmeras que estão postadas pra cá. Sabe quem é que está aqui do meu lado? Essa aqui é a nossa produtora, a Robertinha. Ela é quem capricha aí na produção que vai ao ar. Então, aqui nesse ponto, você vai ter exatamente os atletas ou os convidados que serão trazidos a essa bancada e aqui eles vão fazer, principalmente na parte inicial, antes do início das provas, né? E durante a transmissão, os nossos comentaristas daqui também farão suas intervenções. Então, nós vamos ter realmente estou apresentando a vocês o segundo ponto. Sendo que o Sport TV ainda tem mais um ponto e eu vou mostrar pra vocês aonde é. Ele fica lá embaixo na piscina. Eu vou mostrar com você agora. Nós vamos descer até lá. Ali no meio é o nosso ponto chamado de zona mista. Então, eu vou mostrar pra vocês onde é esse ponto e o que representa esse ponto pra que você possa entender durante a transmissão. Então, posição número 20. Posição número 20. Mix-on. É a zona mista. Essa é a câmera do Sport TV que aqui vai pegar os atletas quando eles saírem das provas. O que acontece? O atleta disputa a prova vai terminar a prova dele aí ele vai sair da prova ele vai vir por trás. Vocês estão vendo essa bancada azul aqui, ó? Essa bancada azul é a bancada de fotógrafos. Ele vai vir caminhando por trás e ele vai passando. Cada uma dessas marcas no chão brancas aqui, ó. Essas marcas. Uma marca... A BBC CBC CBC ViaSat da Suécia DRTV2 MTVA NOS e a Record. Então, cada uma dessas aqui são as posições das emissoras de televisão. Então, o atleta vai sair da prova nessa direção ele vem por aqui por trás né? Vai passar exatamente na nossa frente e aí o atleta vai parando ou não nas suas emissoras de televisão, né? Normalmente os brasileiros param nas emissoras brasileiras os estrangeiros param nas suas respectivas e às vezes quando você tem uma estrela a gente acaba também pegando esses atletas. Isso aqui é chamada a zona mista. Você pode ver que cada uma dessas zonas mistas são marcadas esses espaços são todos eles são pagos e os atletas vão até o final. Quando ele terminar quando ele passou pela Grupo pela Sport TV ele passa pela Rai da Itália ele passa aqui pela Band e ele vai entrar nesse espaço. Quando ele entrar nesse espaço ele vai seguir e lá adiante nós temos mais zona mista porque nós temos outras emissões de televisão e temos os jornalistas também. Então isso aqui é quase como um labirinto passando e os atletas até a hora que eles terminarem esse processo da imprensa e aí sim eles retornam às suas equipes e passam para a piscina de soltura. Seguindo aqui então como eu disse as zonas mistas então agora nós temos as zonas mistas ficam atrás então o atleta sai lá do espaço da piscina e cada um desse espaço aqui são zonas mistas tá vendo? Os atletas vão passando por todo esse aspecto aqui e eles vão dando entrevista ou não eles podem ser que eles sejam entrevistados e às vezes passa um atleta ou pode ser que a emissora de televisão do seu país dele e tal as estrelas acabam falando para diferentes emissoras até o final quando eles chegarem no final desse desse labirinto de zona mistas mistas são 102 metros de zona mista o que me disseram é a maior zona mista da história mais um pedaço de zona mista aqui e aí sim o atleta vai e conclui nesse momento aqui o momento que ele vai terminar vai sair dessa área de competição e ele passa aqui a se integrar a sua delegação então ele terminou aqui a área de zona mista e aí sim agora ele se integra à sua delegação vai à piscina de soltura e aí a gente até já mostrou esse mostro hoje nós fizemos esse best game exatamente para mostrar esse outro lado como é a transmissão da natação como é a transmissão por trás das câmeras para que você pudesse acesse você conhecesse um pouco desse outro lado que é a transmissão via televisiva por trás e como é que funciona toda essa estrutura valeu moçada a gente volta best game tudo isso best swimming cobertura olímpica é aqui na best swimming best game tchau tchau